Este aí é Rogério Robson da Silva, com 29 anos, o conhecido Bocão. Vai tomar no c... pronto. Onde? No c... Por quê? Seu pão no c... Ele foi detido em flagrante depois de praticar um furto num estabelecimento na Avenida Paraná. Na ação, se arrebentou inteiro para entrar na loja. Na fuga, conseguiu carregar alguns objetos, mas para seu azar, se deparou com a polícia. Bocão tentou dar no pé e quando não aguentava mais correr, pulou nesta construção próximo à Vila Olímpica. Para piorar, na queda ele se machucou inteiro. Os policiais da RPA o capturou e quando fui falar com ele... Vai tomar no c... pronto. Onde? No c... Por quê? Seu pão no c... Por quê? Isso aí, mano. Não tem nada a falar com você não, seu piloto. Foi você que foi também? Ah, eu fui sozinho. Estava muito louco e eu nem vi nada que aconteceu. Eu não sou ladrão, não, rapaz. Acabou acontecendo. Acabou. E aí? A polícia pegou, né, velho? Pegou, já era. Vai tomar no c... pronto. Vou pagar pelo que eu fiz e pronto, cara. Os objetos furtados foram recuperados pela polícia. O ladrão ferido foi levado para o hospital para fazer curativos e, posteriormente, à delegacia. Mas a dúvida do porquê que Robson foi apelidado de Bocão ficou no local. A polícia te pegou aonde? Ah, não sei não, velho. Pegou um pra eles, ó, velho. Já tem passagem ou não? Não tem passagem, não. Aí fica difícil, né, velho, desse jeito aí, né? Difícil. Tá certo. Mas eu vou ver. O que você queria pegar ali? Não sei, velho. Nem eu vi que p... tinha lá. Eu tava muito louco, cara. Só deu uma bebidinha só. É, já era, velho. Vai tomar no c... pronto. Aonde? No c...